Aqui no primeiro campo, dessa vez a gente começou diferente, não foi uma imagem, foi um vídeo, tá? E um vídeo com a lâmina muito interessante de um paciente aí com leucemia aguda, há muitos e muitos e muitos blastos na lâmina, então por isso a gente está dizendo que é uma leucemia aguda, né? Segundo a OMS, maior que 20% de blastos ou medula óssea ou sangue periférico já é considerado uma leucemia aguda. E nesse vídeo a gente conseguiu passar por muitos campos, na verdade esse é um vídeo curto de um minutinho, a gente passou por diversos campos e vimos diversos blastos, tá? Vocês perceberam que eu não falei aqui leucemia mieloide, leucemia linfóide aguda, eu falei leucemia aguda. Por quê? Porque pra ter certeza qual é a linhagem do blasto, nesse caso aí vamos fazer a imunofrenotipagem, tá? O nosso olho não é citometria de fluxo, a gente não tem como olhando um blasto, que é uma célula indiferenciada, dizer qual é a linhagem, se é mieloide, se é linfóide, exceto aquelas condições que a gente tem ali um granulação, um baixo lente de Auer, então são situações mais específicas que a gente começa a suspeitar de uma linhagem ou outra. Mas pra ter certeza, a gente vai falar, né? O médico vai pedir ali a imunofrenotipagem de acordo com o que ele achar interessante. Então ele vai pedir imunofrenotipagem e ele vai confirmar. Lembrem que o hemograma é um exame muito bom, muito, muito, muito sensível, porém ele é pouco específico. Ele não te dá um diagnóstico fechado e final, a gente vai precisar fazer mais testes, mais avaliações pra poder chegar à conclusão. E tem testes pra isso, não é, Luiz? Exatamente. E pessoal, essa questão da leucemia aguda está relacionada aí com a quantidade de blasto, como o Thiago falou. A presença de 20% ou mais no sangue periférico ou medula óssea é extremamente importante, porque muita gente ainda tem dúvida de como diferenciar uma leucemia aguda de uma leucemia crônica. Na leucemia aguda, os blastos, aquelas células, elas perdem a capacidade de diferenciação, por isso a gente tem um acúmulo de blastos dessas células que são diferenciadas, são células jovens. Já na leucemia crônica, as células, elas conseguem se diferenciar, a gente tem um problema ali mais relacionado na apoptose, que as células, elas permanecem mais tempo do que deveria em sangue periférico. Já a blasto, ele pode acontecer nessa condição, na leucemia crônica pode sim, mas a gente vai encontrar em pequenas quantidades. Se você vê um paciente que tem uma leucemia crônica e a quantidade de blasto, ela começa a subir, chegando ali ao ultrapassar 20, essa leucemia, ela pode estar agudizando, ela está ali se transformando de uma crônica para uma aguda, e isso é um processo que a gente observa nos casos de leucemia mieloide crônica, que ela pode agudizar para uma leucemia mieloide aguda. Na linfoide isso não acontece, né? Na leucemia linfoide crônica, ela não transforma em uma leucemia linfoide aguda, isso acontece para a linhagem mieloide. E é isso que a Larissa falou, é muito importante entender esse mecanismo nos ajuda sempre na lâmina. Então a parte fisiológica é muito, muito importante, conhecer a fisiologia ajuda demais. Então, a gente trouxe a resposta aqui de Maria Isabel, que ela falou o seguinte, blastos com alta relação núcleo citoplasma, então é o que ela está dizendo, são blastos, ela já bateu certo aí, tem alta relação núcleo citoplasma, olha só, ela está dizendo que tem muito núcleo e pouco citoplasma, um pouquinho de citoplasma aqui. Aí ela disse, relação núcleo citoplasma aumentada, cromatina frouxa, a gente tem uma cromatina frouxa, a gente tem uma cromatina mais clarinha, com muita passagem de luz, então ela fica com a coloração mais clarinha. Ela fala também que o núcleo está bem evidente aqui, núcleo aqui, núcleo aqui realmente muito evidente e muito bonito. Ela continua falando, tem macro plaqueta, nós vimos aqui, tem plaquetas gigantes, a gente vai passar pelo vídeo e vai ver também, ela disse que tem algumas plaquetas também que estão sem grano, e a gente já consegue perceber isso aqui no primeiro campo, uma hipogranulação plaquetária, a plaqueta fica mais cinzenta. Então a gente tem aqui a ausência de grânulos nas plaquetas bem bonitinhas aqui presentes, a gente consegue ver ela com a coloração mais acinzentada. E aí olhando esse primeiro campo a gente consegue perceber uma coisa muito interessante que a gente sempre fala o tempo todo para vocês, que é a monotonia celular. Na leucemia aguda a gente tem blastos muito parecidos, eles são muito igualzinhos, olha só como eles são muito parecidos. Está vendo? Todos eles da mesma forma, com a mesma característica, com a basofilia descreta aqui no citoplasma, em todos eles, cromatina frouxa, núcleo evidente, em praticamente todo mundo. Então se isso acontece muito, lembrem, são clones neoplásicos. Se eles são clones, eles vão ser muito parecidos. Diferente, por exemplo, de uma mononucleose infecciosa, porque na mononucleose infecciosa a gente tem uma reação aí de uma infecção viral, e aí você tem muitos linfócitos reativos, por exemplo, e você tem de todo o jeito hiperbasofilia, espaçado, grande, esparramado, bilobulado. Então tem uma variedade muito grande das morfologias entre as células. Aqui não, é muito parecido. Vamos passear, vamos ver mais alguns campinhos aqui da lâmina. Então aqui, vamos passar para um próximo campo para a gente avaliar. E a gente vai passando pelos campos e vai percebendo que o ambiente celular, ele vai se repetindo, a morfologia dos blastos muito parecidas. Deixa eu passar aqui, opa, um aqui para a gente parar. Olha aqui, mais blastos, né, Larissa? Exatamente, observem pessoal, sempre o perfil da lâmina, compare essas células com as hemácias que vocês estão vindo também, para vocês terem uma ideia da dimensão da célula, do tamanho. Se a gente comparar esse blasto com essas hemácias, a gente consegue colocar 5, 6 hemácias. É uma célula aí de grande porte, extremamente importante, e está avaliando, considerando todo o perfil celular. E como a gente pode ver nas células que foram passando, essas células, elas tiveram a característica ali representada, foi se repetindo, vamos dizer assim, porque são clones neoplásicos, é uma característica do blasto, você vai ver essas células muito parecidas. Tiago pontuou em relação a esses blastos, que a gente consegue ver muitos núcleos. Nucleos são essas estruturas aqui que a gente consegue observar no núcleo, por essa cromatina estar frouxa, a gente consegue sim observar essas estruturas. Lembrando que os núcleos, eles não são exclusivos de blastos, apesar de ser uma característica do blasto, não é exclusivo. A gente também pode encontrar em outras células, a gente pode observar em fócito reativo, a gente pode observar também em promielócito. Nucleo não é exclusivo de blasto, apesar de estar muito comum nesse tipo de célula. Pessoal, por favor, fique muito atento a isso, não vá olhar uma característica. Vê o núcleo, por exemplo, lá no trolo em fócito, ah, é um blasto. Não, calma pessoal, vamos com calma, vamos avaliar o perfil, vamos avaliar as características como um todo, para depois não sair falando que tudo é blasto, só porque tem núcleo, tá? Fica bem ligadinho nisso aí. Vamos ver mais um pedacinho do vídeo aqui, passando por mais um campo, olha aí. E a gente vai passando pelos campos, e as células vão repetindo as suas características. Opa, passou aqui, deixa eu passar aqui, mostrar, voltar para o campo aqui, ó. Outra coisa legal, vocês estão vendo aqui nesse campo, porque a gente tem aí resto celular, tá vendo? É um resto celular, não é uma célula que se rompeu. Não vou colocar, nesse caso, presença de mancha de Gumpers, porque senão o médico vai achar que você está falando de uma LLC. A gente só coloca mancha de Gumpers se a gente tiver uma LLC. Nesse caso aqui é uma leucemia aguda, vocês conseguem ver blasto. Se fosse um LLC, nós estaremos vendo linfócitos. Então a gente tem aí um resto celular. Você pode colocar no lado assim, ó, presença de resto celular. Não vai colocar, nesse caso, mancha de Gumpers. A gente fica atento a isso também. Exatamente, pessoal. Esses restos celulares a gente pode observar em outras condições, não só na LLC, a gente pode ter presença de restos celulares em casos de linfocitose reacionais, por exemplo, que a gente tem um aumento muito grande de linfócitos. Lembrando que esse termo mancha de Gumpers, como o Tiago pontuou muito bem, ele é muito associado à LLC. Então se você estiver observando restos celulares em outras condições, você pode reportar, mas reporte como presença de restos celulares. Se não for uma leucemia linfóide crônica, esse termo manchas de Gumpers, ele pode acabar confundindo o médico nessa situação, a depender da lâmina que você está observando. Vamos ver mais campos aqui, olha aí. Olha que lindo esses blastos, olha só. Olha como a cromatina está frouxa, olha como eles são muito parecidos, olha o tamanho desse nucleolo. Olha só, pessoal, que nucleolo grande. É uma célula muito característica. E aqui, pessoal, você vai fazer o quê? Não que você estiver na lâmina, você vai contar essas células, você vai quantificá-las e vai chamá-las de blastos, tá? Você vai contar como blasto essa célula. Precisa ter no laudo um campo para blastos. Você vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 80% de blastos que seja. Você vai colocar no campo de blastos. Então aqui também a gente tem nesse campo mais plaquetas sem grânulos também, que precisa ir para a observação. Você vai colocar lá a presença de hipogranulação plaquetária. Isso é muito importante porque também, se a plaqueta não tem os seus grânulos, ela também não consegue fazer a sua função da forma adequada. Então, o paciente pode estar com muitas plaquetas e está sangrando. Por quê? Porque as plaquetas estão sem o seu conteúdo de granulação. Se ela está sem o conteúdo de granulação, ela não funciona. Exatamente. Muita gente, quando pega uma lâmina para fazer a avaliação, parte logo para a contagem diferencial. Mas as outras séries, elas devem ser avaliadas com o mesmo grau de importância. Você deve avaliar a morfologia de hemácia e também de plaqueta, porque essa hipogranulação é extremamente importante e precisa ser reportada. Exatamente. Não deixa isso passar não, pessoal. Fica atento. Seguindo aqui, olha aqui em cima, um linfócito. Está um linfócito pequeno. Percebe a diferença da cromatina. Olha o que é uma cromatina condensada aqui em cima, com pouca passagem de luz, como é mais escura e aqui embaixo mais clara. Então, é uma cromatina frouxa e uma cromatina densa. Olha só a diferença no tamanho entre essas células. Uma célula de pequeno porte e uma célula de grande porte. Exatamente. Como eu falei para vocês, se a gente pega o blast, a gente consegue colocar cerca de 5 a 6 hemácias aí nessa célula para a gente conseguir comparar o tamanho. E observe o linfócito, ele é praticamente do mesmo tamanho da hemácia, esse linfócito pequeno, característico com essa cromatina bem condensada, citoplasma escasso. Essa é uma imagem perfeita e bem didática para a gente estar comparando essas duas células e observando o padrão de cromatina. Observe como aquela cromatina é muito densa, bastante condensada e a gente tem uma cromatina mais escura, diferente de um blast, que tem a cromatina mais espaçada, mais frouxa. Exatamente. E uma coisa, ó, nem sempre, nem nunca, o blast pode vir menor também, bem menorzinho, dependendo do qual tipo de leucemia. Então, não vai se apegar apenas uma regra, uma característica ali para não se atrapalhar, tá? Exatamente. Vamos lá, vamos ver mais alguns campos aqui. Então, a gente vai passeando pela lâmina, olha o foco, olha só, que lindo, olha que blasto lindo, olha como essa cromatina está frouxa, olha para esse aqui, muito bonito, olha mais um blasto bonito, um, dois, três blastos. Então, a gente vai passando e vai vendo muitos e muitos e muitos blastos na lâmina. Olha só, mais blastos, olha só aqui um gruminho, um grupinho de plaquetas, olha só, dois blastos, olha aqui. E as plaquetas, olha como essa aqui tem os grânulos normal, e essa aqui está com pouca granulação, olha aqui, aqui quase não tem nenhum. Olha só como fica a coloração, tá bom? Então, essa aqui foi a primeira resposta, a Maria Isabel mandou muito bem, tá? Eu sou Tiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E você está no nosso quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana. Se você está no YouTube, não deixa de curtir, deixar o seu like, seguir a página e ativar as notificações. Se você está aqui no Insta, no Facebook, deixe aqui seu comentário, diz o que você achou, se você gostou. Deixe sua crítica, seu comentário e sua sugestão. Ajuda muito a página a crescer, tá bom? Vamos lá, então, seguindo aqui, o próximo campo foi um campo interessante que a nossa querida Joyce comentou. Comentou o quê, Larissa? Exatamente, é um campo bastante interessante, né, pessoal? Com alterações que a gente não pega todo dia, de vez em quando elas aparecem, mas não é tão frequente. Joyce comentou da seguinte forma, a presença de neutrófilo hipogranular, dois eritroblastos, sendo um displásico e o outro ortocromático, macroplaquetas e policromasia. Parabéns pela resposta, Joyce. Você pontuou bem aí as alterações que a gente observa nessa lâmina. Vamos começar pelos neutrófilos. Tem aqui um, na verdade, o neutrófilo hipogranular. A gente observa que ele tem o núcleo característico de um neutrófilo segmentado, é um núcleo com a cromatina madura, e tem a segmentação nuclear. Mas quando a gente observa esse citoplasma, ele está meio cinza. É um citoplasma hipogranular. Praticamente, a gente não consegue observar grânulos nesse neutrófilo. Por isso que a gente precisa estar bastante atento a essas características também, que esse é um tipo de alteração extremamente importante. Os neutrófilos, eles precisam do conteúdo dos seus grânulos para quando realizar a pacostose, conseguir destruir aí uma bactéria, por exemplo. É extremamente importante esse tipo de alteração, como o Thiago comenta sempre. É como se um neutrófilo fosse um saudade, fosse combater um crime, sem a sua arma. Ele precisa desse grânulo para estar conseguindo desempenhar a sua função. Fiquem atentos também a essa característica, porque quando os neutrófilos, eles aparecem com o seu conteúdo de grânulos diminuído, a gente vai observar um citoplasma mais acinzentado, a gente não vai ver aquelas granulações rosadas características desse neutrófilo segmentado. É verdade. Aqui, o Joyce falou que tinha macroplaqueta, acabou que cortou na hora da imagem, mas na imagem do Instagram tinha. Ela disse também que a gente tem aqui dois eletroblastos. Aqui é um eletroblasto também sim displásico. Percebe que o núcleo é um núcleo em processo mitótico. Olha como ele está se dividindo ali, aquela mitose acontecendo. E a gente fala que é displasia porque está acontecendo em sangue periférico. Isso é para acontecer lá na fábrica, lá na medula óssea, mas está acontecendo em sangue periférico. Aqui embaixo, ela falou que era um orto. Está naquele processozinho de transição, o núcleo já está mais lateralizado, está mais fragmentado, está num processo ali ainda entre poli e um orto cromático. As hemácias policromáticas, olha só o tamanhinho dessa hemácia policromática, olha o tamanhinho dessa hemácia policromática. Então, aquilo, ó, nem sempre nem nunca é prevalente. A gente nem sempre vai encontrar uma hemácia policromática grande. Pode estar pequena, pode estar normal. Beleza? Então, é isso aí, um campo muito bonito. Algumas pessoas confundiram essa célula como um processo de apoptose, tá? Chamaram que essa célula aqui estaria em um processo de apoptose e trouxemos aqui uma comparação para a gente explicar. Aqui, pessoal, nós temos a célula em apoptose, que foi motivo de dúvida aí. Observem, uma célula em apoptose, geralmente ela tem um núcleo bem fragmentado, como a gente consegue observar nessa imagem. Além de fragmentar esse núcleo, a gente consegue ver estruturas bem condensadas, bem compactas. Essa é uma característica da célula em apoptose. Às vezes a gente pode encontrar apenas um núcleo pequeno, sabe? Apenas um fragmento desse, não é tão comum. Geralmente a apoptose, ela vem com vários fragmentos nucleares. Aí a apoptose nada mais é do que o processo, né, de morte celular programada. É algo que acontece de vez em quando a gente pode estar vendo em sangue periférico. Fiquem atentos também, se você estiver vendo muitas células em apoptose, pode ser que aquela célula ali seja uma célula envelhecida, observe como está a qualidade da sua amostra. Já aqui do outro lado, do lado esquerdo, quando a gente tem um núcleo mitótico, observem, pessoal, que essas estruturas de núcleo é muito diferente do que a gente observa na apoptose. são filamentos, sabe, dessa cromatina. É um núcleo em apoptose. Às vezes a gente pode observar também em outras fases diferentes, mas quando você estiver com um caso desse, vai chamar muita atenção esses filamentos aí de cromatina. Dificilmente a gente vai ver da forma, assim, piquenótica, redonda, porque isso aí já seria mais característico da apoptose. Show de bola, uma explicação muito boa. Então aqui não tem erro, né, mas fica ligado nas características que ajudam a chegar à conclusão de qual tipo celular é. Sabemos que é um eritroblasto porque o núcleo onde o citoplasma é característico de eritroblasto. O citoplasma é muito bonito e muito limpo. Seguindo, aqui nós temos também mais um. Esse aqui foi no ABCID. E aqui, esse aqui, não teve dúvida, né, todo mundo acertou direitinho, todo mundo bateu em cima. Quase 100% das pessoas acertaram. E Neves Underline, Thaís Amorim, Thaís Amorim Neves, provavelmente o nome dela é assim, ela diz que é um blasto com a cromatina frouxa, núcleo evidente e citoplasma limpo. Então é isso, a gente tem um blasto, olha só, relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina clarinha, núcleo evidente. Então sim, blasto. Parabéns, Thaís. Então a gente tem a letra C, que é a resposta correta. Algumas comparações aqui para mostrar o porquê não é as outras células. E aí a gente tem essas três que a gente colocou aqui, o eritroblasto, o linfócito reativo e o linfócito. Exatamente, pessoal. Começando pelo linfócito. Como a gente comentou agora há pouco, observe a diferença, o linfócito é uma célula pequena, tem praticamente o mesmo tamanho da hemácia, um núcleo muito condensado, a gente vai ver uma cromatina mais escura e observe como faz se blasto, uma célula grandona, bem espaçada. Diferente aí, a gente consegue observar bastante essas características e diferenciar. Lembrando sempre que o perfil da lâmina ajuda muito. Observem sempre esse perfil. Não façam avaliação de células que, principalmente, em os casos mais difíceis, sem estar considerando todo o perfil, as informações do hemograma. Se você tiver ainda dúvida, consulte o gráfico do equipamento. É extremamente importante os gráficos que o equipamento traz. Ele também indica ali algumas informações importantes para a gente. Ali em cima, nós temos o linfócito reativo. Observe a diferença. O que chama a atenção aí, vamos começar falando pela característica do núcleo, é que no linfócito reativo a gente tem um perfil de cromatina diferente. No linfócito reativo, a gente tem uma cromatina em bloco, como a gente chama. Partes mais condensadas, partes mais frouxas, como a gente observa nessa imagem, está bastante característico. Já no blasto, a gente não vê isso. Geralmente, a cromatina é mais frouxa, ela é toda por uma. É uma cromatina mais homogênea a depender do blasto também é importante, mas comparando com esse aqui que a gente trouxe, é uma cromatina mais homogênea. Citoplasma também é extremamente importante porque a basofilia do blasto é mais branda, ela é mais delicada. Já no linfócito reativo, ela costuma aparecer com a basofilia intensa, como a gente observa nessa imagem. Quando eu falo de uma basofilia intensa, é um azul mais escuro, tá bom, pessoal? E lá em cima nós temos os eritroblastos, que são células também diferentes. A gente tem a questão do tamanho também, o núcleo do eritroblasto, eles costumam ter essas regiões mais esbranquiçadas, uns tracinhos mais esbranquiçados também é característico da célula da emácia nucleada, como a gente chama esse eritroblasto. Ali a gente tem dois, a gente tem um poli e a gente tem um horto. O horto, ele já tem um núcleo bem hipnótico, lateralizado, porque é nessa fase que a célula ela vai expulsar o núcleo e vai dar origem ao reticulócito. Também é bastante diferente esses dois tipos celulares. E aqui embaixo a gente tem o linfócito, o linfócito pequeno com a cromatina condensada, dá umas seis vezes menor que aqui. Também tem relação ao núcleo do estoplasma, porém a cromatina é muito mais escura, olha só. E aqui também você tem a basofilia que está discreta, mas olha só a diferença. Vocês conseguem perceber claramente que você tem a cromatina muito mais condensada. E aqui está interessante essa imagem porque a gente consegue comparar aqui, por exemplo, olhando o núcleo, que essa hemácia aqui é uma hemácia microacítica e a daqui está praticamente do mesmo tamanho, quase até passando, está normal. Isso ajuda também a diferenciar as hemácias. Então a gente não tem o linfócito, não tem o linfócito reativo e não tem o litroblasto. A gente tem a letra C que é um blasto, um blasto clássico e bonito. Exatamente, pessoal. E aproveitando essa imagem aqui do linfócito que o Thiago trouxe comparando com o tamanho das hemácias, essa é uma dica extremamente importante. Se você está avaliando o tamanho da hemácia e você está com dúvida se essa hemácia está macrocítica, se ela está microcítica ou se ela está com o seu tamanho normal, observem essa hemácia comparando com o núcleo de um linfócito pequeno, como nessa imagem aqui. A hemácia tem um tamanho aproximado do núcleo de um linfócito pequeno. Se você está observando essas hemácias menores do que o tamanho desse núcleo, provavelmente você tem ali uma microcitose. Já se essa hemácia estiver maior do que o núcleo do linfócito pequeno, já caracteriza uma macrocitose. Essa é uma dica quando você estiver confirmando as alterações que você tem ali no hemograma se tem uma microcitose ou uma macrocitose, compare essas hemácias com o tamanho do núcleo de um linfócito pequeno normal como esse daí. Se liga na dica. Passando aqui, nós temos mais respostas, mais perguntas. Essa aqui também foi A, B, C e D. Laura Lessa, alternativa A, porém, LR já está em transição com o plasmócito. Rapaz, eu fiquei olhando essa imagem e depois eu falei, pois eu podia ter colocado como um plasmócito mesmo. Está realmente bem, bem, bem quase. Só não conseguimos ver aquela área perinuclear bem evidente que a gente consegue ver aqui no plasmócito. E o núcleo está bem grande ainda, normalmente é um pouco menor. Mas é isso aí, Laurinha. Parabéns, tá? A resposta é A mesmo. É um monócito. Olha aqui, uma célula com seu aspecto sujo, aquela célula com aspecto bem sujo, bem sujo, com vacúolos, citoplasma meio azul, acinzentado, característico do monócito. Então, aqui monócito, aqui em cima também segmentado, grânulos finos, rosados, segmentaçãozinha que corte no meio perfeito. E aqui em cima, aquela célula que está quase um plasmócito, um fócito reativo plasmocitário, bem bonito também, com a basofilia bem intensa no citoplasma. E isso aí, Laurinha, muito bem. Eu acho que não ficou muita dúvida, eu não percebi essas dúvidas nessas células. Não, não, não teve tanta dúvida assim, não, o pessoal também não confundiu com o eusinófilo, apesar do núcleo ali poder lembrar um eusinófilo, mas a gente já tem aquelas granulações características da linhagem neutrofílica. não daria ali para confundir com o eusinófilo, a gente não tem aqueles grânulos alaranjados, esféricos, grânulos que são maiores do que esses aí observados no neurófilo segmentado. E o monócito também está clássico, não teve muita discussão aí nesse caso não. Exatamente, e aqui também ninguém confundiu com o blasto, não dava para confundir, ele realmente está bem marcante. Essa basofilia e a característica do núcleo lateralizado também chama bastante a atenção aí para a gente considerar uma outra célula que não blasto, vai muito para o linfócito reativo. E aqui também teve mais uma resposta que veio de Ney Júnior, dois neutrófilos segmentados e a cromatina bem envelhecida, uma informação importante. Hemácias policromáticas, tem sim, hemácias mais azuladas, eritrofagostose e o neutrófilo está fagocitando ali um núcleo de um eritroblate. Então aqui pessoal, olha que está aqui dentro, algumas pessoas chamaram isso aqui de célula LE, não, aqui a gente tem um núcleo de um eritroblasto que está aqui dentro que o neutrófilo fagocitou. Então aqui a gente tem sim a eritrofagostose e esse paciente até tem uma outra imagem de um hormonócito fagocitando a imagem também em outra imagem de desafio. É da mesma lâmina, a gente tem sim a fagocitose de um núcleo do eritroblasto. E também temos aqui neutrófilos, todos eles estão com a granulação aqui sem granulação, na verdade pouca granulação, quase não tem, a gente não consegue ver. Todos eles estão com o núcleo meio acinzentado. E a plaqueta que está aqui em cima também não tem granula. Isso aqui é um paciente que a gente suspeita que seja uma síndrome mielodisplásica. Foi um paciente muito debilitado que chegou para a gente lá com uma globina de 2,7, com um leuco muito alto. Acho que foi um leuco, não sei se estava muito alto, na verdade estava, acho que foi uns 8 a 10 mil, não lembro exatamente. sem muita alteração de quantidade de plaqueta, a plaqueta estava normal, porém ele estava com anemia muito importante, estava com essas plaquetas sem granos. Encontramos diversas alterações displásicas, corpo de Raul Jolie, anel de cabô, pontilhado basófilo, eritrofagostose, encontramos blastos, monócito com displasia, encontramos eusinófilo com granos grandões gigantes, então é uma lâmina muito interessante. Que tinha de tudo, pessoal. E quando a gente fala que o paciente estava com anemia importante, ele estava com anemia muito importante, esse paciente estava com hemoglobina de 2.5, se não me engano. Exatamente, vamos lá. Seguindo, aqui não teve pergunta, nessa aqui, a gente colocou a imagem lá, apenas mostrando a ponte no citoplasma ali das hemácias. Então a gente tem a ponte intercitoplasmática nos eritroblastos, os eritroblastos que sofreram um processo de divisão celular, então o núcleo se dividiu, o núcleo, a célula como um todo se dividiu, mas ainda assim a gente pegou nessa fase, também é um sinal de displasia, pois está acontecendo em sangue periférico. Exatamente, as duas células ligadas por um filamento de citoplasma. Na mesma lâmina a gente encontrou esses dois aqui, essa displasia acontecendo nesse mesmo paciente que a gente mostrou anteriormente que tem eritrofagocitose. Aqui também, na mesma lâmina das duas anteriores, a gente tem aqui um segmentado que não tem granulação quase nenhum, a gente não consegue ver um citoplasma totalmente hipogranular. Limpo, bastante limpo. Limpo, 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 limpo. Aqui em cima você tem um monócito também e olha só o que tem dentro desse monócito, uma hemácia. O monócito jantou a hemácia, ele se alimentou. Exatamente, observem pessoal que a gente teve uma eritrofagocitose por monócito e também por neutrófilo. Geralmente a gente pode observar essa questão de eritrofagocitose nesses dois tipos celulares. E aí está acontecendo alguma coisa com essas hemácias que os leucócitos estão reconhecendo como um patógeno. Então provavelmente alguma coisa na membrana da hemácia está fazendo com que os leucócitos achem que aquilo ali é um inimigo. Então ele vai lá e pau, creu, fagocito. E janta. Fica tudo assim, todo estropa. A gente teve aqui Jaqueline, 1971, que falou eritrofagocitose, o VK, Oliveira 7, eritrofagocitose segmentado hipogranumal, muito bom. E Ionisirrocha. Ele disse aqui eritrofagocitose é Ionisirrocha, né? Ionisirrocha. Ionisirrocha. Ionisirrocha, né? Eritrofagocitose também ele falou e aqui ele lembrou muito bem que a gente tem um segmentado com poucos grânulos. Fiquem sempre atentos, pessoal, não deixem esse tipo de alteração passar batido porque como a gente falou e a gente vem batendo, essa hipogranulação é extremamente importante. Não deixa passar. Tá vendo? Aqui a gente teve alteração displásica aqui, alteração displásica aqui e alteração displásica aqui. Na mesma lâmina a gente trouxe pra vocês aqui três dias na semana. Exatamente. Esse foi um paciente de pronto atendimento pessoal que não tinha histórico com ele. Foi o primeiro exame dele e muitas alterações aí vai ser acompanhada provavelmente por um hematologista e se a gente tiver mais informações no futuro sobre esse caso a gente traz pra vocês também. E aí esse paciente eu tive que ligar pra conversar com ele. Além de ter um resultado crítico eu quis ligar pra conversar com ele e explicar o que estava acontecendo pra orientar porque o médico quando está assim em pronto atendimento ele não tem experiência com hemato. Não são médicos muito eles são clínicos então eu comecei a conversar com ele explicar orientar e aí a partir daí ele já tomou a conduta de encaminhar um paciente pra regulação já pensando também em hemato. Então é muito importante fazer esse contato. Exatamente. Pessoal a gente vai deixar de reportar esse tipo de informação porque provavelmente o médico lá da UPA ele não vai ter conhecimento sobre isso. Não. Precisamos reportar essas informações precisamos realizar esse tipo de contato. Pode ser que o médico ele não entenda muito bem ele vai direcionar pra quem sabe e é importante você conversar olha doutor encontrei isso essas foram as alterações são alterações importantes sabe? Olha o médico esse paciente ele precisa ser acompanhado também pro hematologista é importante você conversar com o médico porque você vai estar ajudando o paciente você vai estar ajudando o clínico é muito importante esse processo essa comunicação pra o tratamento do paciente sempre pensando no produto final que é um laudo com qualidade que vai ajudar o paciente vai satisfazer as necessidades dele é importante pessoal se o médico ele não tem entendimento de tudo que você colocou ali converse com ele oriente é extremamente importante esse contato não fique com receio de conversar com o médico é importante você estar fazendo o seu papel exatamente nessa conversa com ele eu levei em torno de quase 5 minutos conversando com ele e explicando e no final da ligação ele falou assim ó entendi o que você falou mas eu não tenho experiência minha rotina não é de hematologia eu não entendo quase nada do que você me falou aí mas por favor coloque tudo isso no laudo porque eu vou escrever tudo isso aqui na ficha do paciente pra um encaminhamento pra um outro hospital e eu já tinha falado não, tá tudo no laudo já então tudo bem descrito bonitinho lá informando pra ele e ainda conversando com ele eu falei assim ó as características direcionam talvez uma síndrome miandesplásica o paciente ele pode ele vai ser acompanhado com hemato ele falou aqui não tem mas a gente vai encaminhar então é importante muito importante colocar as observações no laudo e entender e sentir o ambiente pra você falar assim será que não é importante eu explicar pro médico o que eu tô vendo e claro a hemoglobina tava de 2,5 ou 7 você tem que colocar no laudo as informações e tem que ligar obrigatoriamente pra notificar e além de informar colocar no sistema no Power no Excel na tabela de caneta o que seja com quem você falou o que você falou na hora que você falou pra você tá sempre resguardado exatamente seguindo aqui também foi informação importante um campo interessante também que a gente colocou aqui um campo que tem aqui esse elemento bem grande aqui em cima tá bem bem grandão e a gente perguntou letra A macroplaqueta hidrepanócitos plaqueta gigante hidrepanócitos monócitos hidrepanócitos plaqueta gigante eliptós Gabi Gabi na Biomed colocou aqui letra B essa Gabi Biomed é uma menina que a gente encontrou no congresso de hematologia do ano passado no Rio de Janeiro que ela tirou uma foto com a gente eu lembro muito bem dela e ela tem uma página legal tá pessoal também se vocês quiserem dar uma passadinha lá ela faz meio que um vlog e tal é bem legal a página dela a gente vai ir lá pessoal é então aqui a Gabi falou que a gente tem aqui a letra B plaqueta gigante hidrepanócitos sim a gente tem uma plaqueta hiper mega power gigante um plaquetaço né olha só e o conteúdo de granulação tá bem aqui no centro algumas pessoas poderiam chamar isso aqui de monócitos como já foi feito mas percebam que não tem delimitação de núcleo é apenas granulação tá e aqui sim nós temos também drepanos hidrepanos naquela fase que nós chamamos de fase reversível exatamente pessoal não tem ali como opção mas tem pessoas que também já confundiram esse tipo de macro de plaqueta gigante na verdade com o linfócito mas são estruturas totalmente diferentes observe que a gente tem aí no centro conteúdos granulares a gente não tem um núcleo a gente não tem uma delimitação entre núcleo membrana nuclear e citoplasma a gente tem aí um fragmento de citoplasma e tem muitos grânulos aí concentrados porque a plaqueta nada mais é do que um fragmento citoplasmático lá do megacariócito e Gabi contou muito bem aí esses drepanócitos pode ter gerado dúvida com o eliptócito mas observem também o perfil da lâmina pessoal a gente observa também alguns codócitos que são essas hemácias em alvo e a gente tem aí algo que chama a atenção além do perfil da lâmina para a gente identificar como um drepanócito que é a coloração os drepanócitos eles também tem uma coloração mais intensa do que um eliptócito e as extremidades dos eliptócitos são bem redondinhas a gente já tem um pouco mais afunilada e como o Thiago falou é um drepanócito reversível e por que reversível? os drepanócitos eles podem ser reversíveis ou irreversíveis à medida que a célula ela sai ali da medula ela tem a sua oxigenação normal uma hemácia com hemoglobina S ela vai ter sua forma normal e quando ela perde oxigênio a hemoglobina S ela começa a se polimerizar começa a formar feixes de hemoglobina aí a gente chama de um drepanócito reversível porque se essa célula for reoxigenada ela vai voltar à sua forma normal esse é um processo que ocorre algumas vezes mas à medida que isso vai ocorrendo essa hemoglobina ela vai polimerizando a tal ponto que não vai mais voltar à sua forma normal vai continuar ali uma hemácia em foice um drepanócito independente ali da quantidade de oxigênio que ela pudesse receber aí a gente já tem um drepanócito irreversível que vai ser fagocitado vai ser destruído por macrófagos presentes no vaso show de bola e seguindo última pergunta da semana último campo do desafio da semana veio aqui com duas respostas das meninas que também são lá do time Atlas a gente teve Aline e Tamires que escreveram um bastão com hipogranulação ela disse também bastão com hipogranulação e um bastão eusinófilo que claramente a gente consegue perceber a diferença que a gente tem aqui mais uma síndrome mielodisplásica o paciente com pouco grânulo aqui quase nenhum a gente não consegue ver o estopanáfico acinzentado porém a gente consegue ver que o núcleo sim é de bastão e aqui em cima a gente tem uma célula com granulação alaranjada mais grosseira um eusinófilo clássico e é um bastão eusinófilo né exatamente ele não tem aquele núcleo característico aquele núcleo com dois lóbulos porque geralmente o eusinófilo ele é binucleado bilobulado a gente tem um núcleo ali que ainda não segmentou exatamente e aqui algumas pessoas tem dúvidas ah como é que eu coloco no laudo o bastão eusinófilo eu coloco um bastão eu coloco como eusinófilo pessoal se você colocar essa célula quantificar o bastão eusinófilo como bastão o médico ele vai entender vai achar que você está falando das células dos neutrófilos então o que você vai fazer você vai quantificá-los como eusinófilos mesmo vai colocar como eusinófilo e na observação você coloca a presença de 5, 6, 3% de bastões eusinófilos acima contados como eusinófilos acima incluído na contagem de eusinófilos ou você pode colocar a presença de tantos por cento de células imaturas da linhagem eusinofílica incluído na contagem de eusinófilos então não conta como bastão se você tiver meteosinófilo bastão eusinófilo mielosinófilo coloca como eusinófilo e diz na observação se você colocar como bastão meto mielomédico ele vai entender você está falando lá de neutrófilo não vai achar que você está falando de eusinófilo porque tradicionalmente a gente coloca ali os neutrófilos exatamente isso aí a depender da forma que você reporte pode gerar confusão então coloca ali na observação de forma clara e objetiva então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado essa foi a nossa resposta do desafio da semana deixa seu comentário é muito importante e ajuda a página compartilha também com todo mundo exatamente pessoal e se vocês gostaram salvem também porque vocês podem ver depois beijos e até a próxima semana tchau e aí e aí e aí